Glória a Deus, que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo te abençoem nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite, minha ovelha querida que estava aqui me aguardando e quem o Espírito Santo está trazendo aqui hoje pela primeira vez. Escute o que eu vou te falar com muita, muita atenção. Eu nunca entro aqui para orar por orar, antes de entrar aqui em todas as orações. Eu oro primeiro, eu peço a Deus que me use debaixo dos dons espirituais, das divinas revelações e que Ele me direcione. E sempre Deus me dá uma direção, por isso que graças e louvado seja Deus. Deus tem feito grandes obras em nossas orações aqui, nossa corrente espiritual, ovelha querida. E muitos testemunhos estão chegando. E nessa madrugada, o Espírito Santo colocou em meu coração e me direcionou que com mãos estendidas, com mãos estendidas, eu iria orar por você. Porque o ambiente que você está, escute, o ambiente que você está, precisa passar por uma libertação. O ambiente que você está, eu digo a sua casa. Eu quero orar nesta madrugada para que todas as correntes, que porventura, e eu falo correntes espirituais, que porventura estejam no seu lar, na tua casa, venham cair por terra. Todo ser de ansiedade, todo ser que coloca tristeza, angústia, depressão, Todas as amarras, todas as amarras, por que é que você acha que o Salmo 91 diz Praga nenhuma chegará à sua tenda? Por tenda é casa. Porque a nossa casa, a nossa casa, é um dos alvos do inimigo. A nossa casa é um dos alvos do adversário. E eu quero orar com mão estendida, como seu profeta, declarando que caia por terra toda a força do inimigo. Eu digo força, porque poder só quem tem é Deus. Amém? Escreve aqui agora, rapidamente, por favor, seu primeiro nome e a frase Senhor, visita a minha casa nessa madrugada. Escreve aí agora. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu só falo sobre Deus. Se você está aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. E minha direção para você é que você se inscreva no canal, para que as próximas orações o próprio YouTube envie para o seu celular gratuitamente. Tá bom? Então, aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE, em letras vermelhas. Você vê? Clique na palavra INSCREVER-SE. Ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Você clica também. E depois você verá a palavra TODAS. Você clica. É só isso. Se você seguiu esses três passos, você está escrita, escrito. E as próximas orações, o próprio YouTube vai fazer chegar até você. Clicar em INSCREVER-SE. Clicar no símbolo do sininho. E também na palavra TODAS. Agora, eu quero estender a mão, eu quero estender a mão para você. Não é normal que uma pessoa, não é normal que uma pessoa tenha insônia. Não é normal que uma pessoa acorde várias vezes na madrugada. Não é normal que a pessoa viva tendo pesadelos. Tudo isso são ataques espirituais. E esse ambiente que você está aqui, a tua casa, vai receber agora, através desta oração, a libertação que há em Deus. Amém, ovelha querida? Eu vou colocar aqui o fundo de oração. Terminando aqui, eu quero que você envie essa oração para 12 pessoas. Não quebre isso. Tá bom? Tá certo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Nesse momento, nós entramos em tua presença. E há poucos minutos atrás, os ponteiros se cruzaram e apontaram para os céus. Mostrando que nós chegamos nesse horário, que a tua palavra diz que é um horário espiritual muito forte. Como, meu Deus, teu filho e profeta, eu quero estender agora a mão, com mão estendida eu oro agora para o teu filho ou a tua filha que está recebendo esta oração. E eu peço nesse momento, Senhor, que esta casa, onde está chegando esta oração, que esta casa venha a ser visitada por anjos, com espada de fogo, desembanhada, para cortar, para quebrar toda e qualquer seta do inimigo. Para quebrar, meu Pai, toda ação do inimigo, que todo o levante do inimigo contra esta casa, nesse ambiente, bata em retirada. Eu declaro que esta casa será uma casa de paz, um lar de bênção. E, meu Deus, o único que acompanhará a tua filha ou teu filho nesta casa, seja o teu espírito, a tua presença e os anjos do Senhor. Enquanto eu oro aqui, meu Deus, eu sinto no meu corpo que a libertação está chegando nesta casa. Eu sinto no meu corpo que a libertação do Senhor está chegando neste lar. Amarras estão sendo cortadas, quebradas. Grandes correntes estão caindo por terra. E que haja paz, que haja paz, que haja bênção, que haja felicidade, prosperidade e fartura neste lar. Que a tua filha ou teu filho tenha, meu Deus, um sono, uma madrugada e um sono tranquilo, debaixo da tua bênção, debaixo da tua unção. Estende a mão assim como está para a minha mão e diga assim eu creio, diga eu recebo. Agora feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Sua casa, esse ambiente nesse momento é tomado pela paz e pela bênção do Senhor. Amém, minha ovelha querida. Não saia sem fazer o que eu estou pedindo, tá bom? Um compartilhamento desse muda a história de uma pessoa. Clique aí, compartilhe com 12 pessoas e depois durma em paz, durma debaixo da bênção. 5 da manhã nós voltamos, viu? Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.